Ceremonia entrega formado e reprograma a formação, experiência e serviço Politécnica Parivisata Bali, Indonesia, realiza baseado acordo de BCFOP, o Presidente, Conselho de Administração, Grupo Média Nacional KGMN e Holding, Jorge Manuel de Araujo Serano, Halao Jatina, Reunição Recensial e UBA. Há foi sim formando e reprograma a formação, experiência e serviço, Diretor Recursos Humanos, GMN Holding, Antoninho Pereira Hateten, Companhia Novo Turismo, sim formando, Sirene, Holi Manrua, Não há dúvida que não há experiência, a formação vai aprender e a Politécnica Parivisata Bali, qualidade. Mas Betoira, Antoninho, há tempo de situação de Covid-19, Companhia Novo Turismo, se dá o que belezar o contrato reformando em Sano Lunei, também há visitantes, se o Rai Lior, se o hotel refere. Novo Turismo, neste momento, quase é Malaia Parheira, também há funcionários, ativos no interior, quase 120 pessoas, mas Beto, agora quase 90 e tal pessoas, mas ela é uma, também há situação de Covid-19. Não há empresa, Novo Turismo, cumpre o compromisso, não há secretário de Estado de Formação Profissional, mas todos têm, 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 estão bem rir. Mas, assim, quando a situação econômica recupera, ele fala, olha, pronto, com certeza, Novo Turismo, já há compromisso, o povo será, vai empregar, não há, tu ir, a área, não há, que será, vai retratar o treinamento. O secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, Alarico do Rosário, agradece para acompanhar Novo Turismo, também, assim, o jovem CIRNB, se forma uma formação profissional. Alarico promete a futuro, se a FOP se investe em uma casa, a área de formação profissional, ou de preparar o jovem CIRNB, com o PT e o campo de serviço. O PSP, se tratasse planos para o que a MSP, responde, necessidade, ter o companheiro com a CIRNB, ou de mercado reais, ou de mercado reais. A CIRNB, é preciso mantendo, é preciso, é preciso, é preciso, é preciso, é preciso, e isso é que a gente já tem o diploma é um, é duas, é duas. Representante formando Dominica Elisabeth Hermes Suarez Compremente pronta o serviço do Hotel Novo Turismo. A gente tem a facilidade de Haneçãnmos, saída é aprender a Politec Bar Bali, Indônesia. A gente tem treinamento, a experiência de Haneçãn é profissional, a conhecimento, habilidades e habilidades, a gente também aplica a indústria de Haneçãn e serviço. A gente também promove o desenvolvimento e o futuro. A gente tem formando na insano lune aprende durante pulang nene e a Bali, Indônesia. Mas hospitalidade Hotel Ariano, Selektan Almeda dos Santos, Jacinto Fuka, GEMEN.